Estou gravando esse vídeo para demonstrar minha solidariedade aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul que estão sofrendo pela décima vez seus salários são parcelados. Especial apoio aos servidores da segurança pública. Já são 14 PMs mortos nesse ano de 2016. Justamente quem tem que proteger a vida da sociedade está sendo desvalorizado, desmotivado. E é por conta disso que essa categoria está se mobilizando, quer fazer paralisação e precisa muito do nosso apoio. Já são 4.200 pessoas assassinadas aqui no Estado desde o início do governo Sartori. Portanto, não é só solidariedade com os servidores. É com o conjunto da população que está sem uma política pública na área da segurança. E segurança é um direito humano fundamental. Por isso, nós estamos juntos. Estaremos apoiando esses servidores indo para as ruas. Também na mobilização do dia 11 de novembro, que é uma mobilização nacional contra a PEC que congela por 20 anos. Uma medida do governo Temer que congela por 20 anos os repasses para as áreas sociais. Então, convido você, sua família, para estarmos juntos com essas mulheres, esses homens que labutam, que trabalham, que defendem a sociedade gaúcha, a sociedade brasileira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.